De volta aqui pra você direto da Cavalcada Beneficente, do Bernardo, eu estou aqui com o organizador do evento, que é o Elton, que preparou essa festa bacana com todo carinho, abraçou o Elton, parabéns cara, satisfação conhecendo pessoalmente e dizer pra você que você foi um cara guerreiro, botou, correu atrás, teve dificuldade e botou, tirou o projeto do papel e somou junto pra trazer o melhor pro nosso Bernardo aí. Fala um pouquinho o que aconteceu nesse mês todinho e na reta final dessa viagem. E eu me arrecadava um pouco de ser um show, então você também tem uns ideias de continuar no projeto de agudar essa posição, já fizeram uma medida da nossa política abogada, que é o Elton, 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 o Elton e o Elton. Enfior, a cabocada está sempre ajudando a quem precisa. Então vamos ajudar, vamos dar as mãos, tá? Você aí que está assistindo esse programa, não se esqueça, você da região aí do Rio de Janeiro, Teresó, Petrópolis, Macaé, Rio das Duas, a Câmara, toda a região, tá? Você precisou de um evento Tá aqui, entra em contato com o Elton Ele tem o Facebook dele Tá? O WhatsApp também Daqui a pouquinho nós estamos passando aqui o WhatsApp do Elton Pra você que quer organizar o seu evento Fala com o Elton também, dá ajuda aqui Eu, Maurício Duval E a equipe do programa Aqui da Intermão TV Da nossa caravana Viola Satanês Quero agradecer de coração, parabéns Tá bom? Estamos aqui Olha só que eles se prepararam aqui pra gente Parabéns, muito obrigado e vem muita coisa boa Ainda não sabia